Esse é o novo Fiat Toro, recém-lançamento da Fiat no Brasil, e eu vou contar pra vocês agora como que anda essa picape na lama. Fiat Toro, no caso dessa versão Volcano que estamos avaliando, usa motor 2.0 turbo diesel com 170 cavalos de potência, 35.7 kg de torque máximo, que de acordo com a Fiat, faz essa picape acelerar de 0 a 100 em 10 segundos. Esse modelo também usa uma transmissão AT9, que o próprio nome já diz, automática de 9 velocidades, que entrega uma qualidade de torque interessante, desde que você esteja acima de 2.000 giros, então entre 2.000 e 3.500 giros você tem um carro bem esperto nas mãos, principalmente em quarta marcha, você acelera e ele desenvolve com extrema facilidade, você não sente o carro gritar e ao mesmo tempo ele desenvolve bem, só que abaixo de 2.000 RPM você tem um carro bem fraco na mão, o turbo lag é bastante grande, você pisa no acelerador e ele demora pra desenvolver a aceleração do carro, acima de 4.000 RPM você percebe o carro gritar mais do que anda, então é bom você andar com o modelo entre 2.000 e 3.500 os giros, pra você ter um carro bom nas mãos. Diferente da maioria das picapes, o modelo usa sistema de Multilink na traseira e não fecha de molas, o que dá um conforto e tanto. Podemos dizer que essa é a picape mais confortável, que já passou aqui no falando de carro, é uma suspensão que absorve bem os buracos, como ela tem um entre-eixo um pouco maior do que o do Renegade, já que eles compartilham a mesma plataforma, o carro acaba sendo um pouco mais confortável devido a distância de entre-eixos, é um carro que sabe absorver bem os buracos, é um carro que não faz barulho de suspensão, as vezes a traseira faz um pouco de barulho dependendo do tipo de buraco, mas é muito raro isso acontecer, mesmo andando na lama, passando por trechos bem difíceis mesmo, a gente percebe a suspensão trabalhar bem, ela não faz o carro pular em nenhum momento, isso acaba sendo bastante agradável, já que a gente está falando de uma picape. Como é um carro de propostas mais tranquilas, não esportivas, a transmissão tem trocas lentas, mesmo a gente usando aqui os Pedal Shifts, a gente aperta para trocar de marcha ou para reduzir uma marcha, enfim, a gente percebe o carro demorar um pouco para responder nisso. Está sendo bastante confortável, já que também tem direção elétrica, o que facilita bastante em manobras, esse modelo vem equipado com sensor de traseiro e câmera de ré também. Em relação às curvas, assim como todo Fiat, ele tende a jogar um pouquinho mais a carroceria do que os demais modelos, mas é um carro que você precisa aprender a confiar nele, principalmente se você for abusar em curvas, não é um carro que ele sai de lado, nem de traseira e nem de frente, mas a carroceria como joga um pouco, você precisa confiar mais no carro. O Fiat Tour, ele estreia uma categoria que a Fiat denomina de SUP, que é Sport Utility Pickup, então ele tem uma proposta de um carro de SUV, mas com características de pickup, já que tem uma caçamba, vale lembrar que essa versão Vulcano, que é equipada com motor diesel, pode levar um pouco mais que uma tonelada de carga, a abertura também da caçamba é bem diferente, ela abre como um sistema de portas e não um basculante para baixo, que tem uma característica bem diferente. O design desse Fiat Tour é bastante agressivo, principalmente na frente, já que ele usa, no caso dessa versão Vulcano, LEDs diurnos, então os LEDs acesos dão uma impressão ainda mais de ruim, uma cara de mal para o Fiat Tour. Já na parte traseira, a Fiat usou lanternas num esquema meio 3D, então o miolo da lanterna é mais fundo do que a parte vermelha, e a traseira também acaba sendo bastante alta, bem diferente da parte dianteira, que poderia ser alta, já que a frente é um pouco baixa, que não agrada para uma condução mais off-road. Aqui na cabine, como era de se esperar em uma picape, o console é feito em plástico rígido, mas há bancos revestidos em couro e detalhes em bronze, tanto nos bancos quanto na parte do console. O volante revestido em couro, com pedal shifts, como eu comentei, também conta com sistema de piloto automático, limitador de velocidade e acesso ao painel de instrumentos, que é um LCD bem grande entre os relógios. Então a gente, nesse computador de bordo, tem acesso a praticamente tudo, desde o computador de bordo, velocímetro digital, acesso à mídia, pressão dos pneus, enfim, é uma tela bastante completa. Já a central multimídia acaba sendo um pouco pequena, ela poderia ser maior, assim como a Jeep oferece o sistema All Connected, que é uma tela um pouco maior que o Renegade, a Fiat oferece apenas como um acessório, no caso do Toro, mas essa tela conta com conexão Bluetooth, também entrada auxiliar, são duas entradas USB, uma na parte dianteira e a outra na parte traseira do carro. Também a GPS, a MFM, enfim, só que ela não tem sistema de CD com MP3. Essa versão também está equipada com retrovisores elétricos com rebatimento automático, retrovisor antiofuscante, também acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, tudo que um carro acima de R$ 100 mil deveria ter. Também ar-condicionado digital Dual Zone e no caso dessa versão Volcano com alguns opcionais, o banco do motorista possui a regulagem elétrica de altura. A cabine é bastante silenciosa por ser um modelo a diesel, apenas em altas rotações ou com os vidros abertos a gente escuta um pouquinho do barulho do motor diesel. O console é muito bem construído, não faz barulho na parte dianteira, apenas as portas traseiras fazem um pouquinho de barulho, o que eu já descobri que a Fiat está corrigindo esse problema. No quesito off-road, o Fiat Tour é um pouco mais sensível nessa parte, o sistema de tração 4x4 ele meio que trabalha para desatolar o carro e não para você passar com ele na lama, então como vocês podem ver no vídeo, mesmo com o 4x4 reduzido, ligado, a gente passa em trechos bem lamaçados, você não percebe a roda traseira trabalhar como deveria, já que no modo 4x2 esse modelo é dianteiro e não traseiro, então você percebe que as rodas de trás poderiam trabalhar mais do que elas trabalham, então você está passando na lama, enfim, as rodas não estão trabalhando, ela precisa praticamente afundar na lama para aí sim ver que ela precisa sair da lama e começar a trabalhar as rodas. A entrada de ar do Fiat Tour também é baixa, o que faz você andar na lama em trechos mais alagados com mais cuidado. Mesmo a gente desativando todos os controles de tração e estabilidade do Fiat Tour, ele sempre vai ligar em algum momento, isso para evitar um capotamento da picape ou qualquer coisa do tipo, o que acaba atrapalhando quando a gente está andando com o modelo na lama, porque o controle acaba cortando bastante, o que faz a desaceleração do carro, então você acaba perdendo aquele time de passar na terra e aí você pode acabar ficando preso na lama. O Fiat Tour, ele parte de mais ou menos R$ 79 mil nas versões Flex, chegando a R$ 120 mil nessa versão Volcano e no caso, nessa versão que a gente está andando, com todos os opcionais incluídos, exceto pelo teto solar, ela vai custar R$ 132 mil. Se a gente parar para analisar, é uma das picapes diesel mais baratas do mercado, oferece bons itens de série, bastante itens de tecnologia principalmente, seu sistema de suspensão que não usa feixe de molas na traseira acaba agradando bastante quem usa picape mais para o dia a dia e não para levar tanta carga mesmo. Queria agradecer aqui o pessoal do grupo do WhatsApp da Fiat Tour Brasil, conversei bastante com o pessoal, troquei umas ideias, descobri muita coisa que não sabia sobre o carro também, na descrição eu vou deixar o contato aí do pessoal, para quem quiser entrar e conversar com o pessoal também, trocar ideia sobre o novo modelo e quem está interessado em comprar o carro também. E também quero agradecer ao Tadeu Coelho, nosso grande piloto de testes aqui off-road, estou falando de carro, ele que faz acontecer tudo isso na lama. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.